Cresce o número de unidades do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e também dos Centros de Referência da Assistência Social, CRAS, em todo o Brasil. E essa rede de assistência social está presente em mais de 98% dos municípios brasileiros. São nos CRAS, Centros de Referência da Assistência Social, que as famílias são cadastradas no Cadastro Único, para receber benefícios como Bolsa Família e outros. Quanto à isenção para concurso público, desconto de tarifa de energia. Os centros também oferecem acompanhamento às famílias, com assistentes sociais e psicólogos. Quando o serviço requer uma atenção de maior complexidade, ou acesso a benefícios eventuais, orientações mais significativas, ele passa para o atendimento com especialista. Aqui na equipe nós dispomos de psicólogos e assistência social na equipe. Já os CRAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, fazem atendimento de pessoas que passaram por violência física, psicológica e sexual, por exemplo. Os dados do Censo Suas mostram que são 10.729 unidades de atendimento social em todo o país. São mais de 8 mil CRAS, Centros de Referência e Assistência Social, mais de 200 a mais que no ano anterior. O número de CRAS, Centros de Referência Especializado de Assistência Social, também aumentou. Passou de 2.249 em 2013 para 2.372 unidades. É visível que tivemos um avanço significativo na constituição e expansão da rede de serviços ofertados à população. Um crescimento bastante significativo do número de trabalhadores que atuam na assistência social, no setor público. Isso demonstra o esforço feito tanto pelo governo federal, como por estados e municípios. O Censo Suas é feito com base nos dados informados por estados e municípios. O monitoramento é importante para o planejamento de novas ações de assistência social. Em âmbito nacional, esses dados são frequentemente utilizados pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Muitas das discussões realizadas pelo Conselho Nacional estão amparadas por esses dados.